Uma coluna de camiões com ajuda humanitária foi visada por redes aéreos a oeste de Alepo, a segunda cidade da Síria. O ataque em Orum al-Cubra fez pelo menos 12 mortos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que precisou que as vítimas eram voluntários do Crescente Vermelho e condutores dos camiões atingidos. A coluna era constituída por 31 veículos da ONU e do Crescente Vermelho Sírio, que transportavam ajuda para 78 mil pessoas. Mas, segundo as Nações Unidas, pelo menos 18 camiões foram atingidos pelos bombardeamentos. O ataque tem lugar depois do regime de Bashar al-Assad ter dado oficialmente por terminada a frágil e difícil trégua instaurada no dia 12, na sequência de um acordo negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia em Genebra. Damasco acusou grupos rebeldes de não respeitarem as disposições do acordo, denunciando mais de 300 violações do cessar-fogo.